Aqui no Vermais a gente sempre gosta de ter uma dica especial, principalmente quando o assunto é receita, né? Segunda-feira é aquele dia, você quer entrar no ritmo de exercício físico ou então já tá nesse ritmo? Então é automático. Além da prática do exercício físico, uma boa alimentação também faz parte. Existem até alimentos indicados para pré e pós-treino, sabia? Aqui no Vermais a gente te mostra agora uma receita pra você fazer em casa mesmo. É fácil demais, saudável e gostosa, tá? Então, ó, é aquele momento agora pra você anotar certinho. Acompanhe. Todo mundo sabe, né? Fazer exercício faz bem pra saúde. E a corrida, a caminhada, estão muito em alta, não é? Tanto é que, olha só que legal, agora no mês de outubro, já no clima, outubro rosa de conscientização ao câncer de mama, o Shopping Miller está realizando uma corrida, corrida pela vida, pra conscientizar, levar todo mundo realmente a se exercitar. Só que você sabia que, além da prática do exercício físico, ter uma boa alimentação pré e pós-treino melhora ainda mais a qualidade? É o que a gente vai aprender agora, então. Duas receitas pré e pós-treino. Quem vai ensinar é uma nutricionista. Para fazer a coxinha de batata doce, você vai precisar de alho, cebola e tomate, a gosto, 500 gramas de peito de frango, 600 gramas de batata doce, orégano também a gosto e a farinha de linhaça, para finalizar. A tão tradicional coxinha, então, ganha a receita pré-treino. Morgana, por que ela é boa para o pré-treino? É, pela questão dos ingredientes, né? Nos ingredientes nós temos o carboidrato, que seria a batata doce, que dá aquela disposição, a energia, e também teremos a proteína, que seria o frango. E também a farinha de linhaça, que é a questão de fibras, também dá energia ali na força pré-treino. Bom, os ingredientes que a gente viu ali, eles vão basicamente para o refogado do frango. Sim, vai tomate, cebola, orégano, mas fica muito a questão do gosto da pessoa. Você pode usar outros temperos também, dá para usar páprica, cúrcuma, depende muito do gosto. Como você quer deixar ali, a questão de refogar, fica a questão da pessoa. Agora, então, é montar a coxinha. Agora é montar. É uma pequena porção da batata doce. Abre com as mãos mesmo, coloca um pouco do frango, e aí é começar a fazer primeiro bolinhas. Depois, observar a parte em que ficou mais a batata doce e fazer o formato para cima da coxinha. E não é tão difícil, não. As primeiras exigem um pouco mais de cuidado, paciência, mas a ideia é deixar bem artesanal. Depois, é polvilhar na farinha de linhaça e colocar na forma. Bom, enquanto as coxinhas estão assando no forno, em média 30 minutos ou 20 minutos naquela fritadeira sem óleo, aí agora a gente vai fazer, então, um suco isotônico. Esse é o pós-treino, né, Morgana? Por que daí ele é o pós-treino? Sim, ele serve para ser utilizado pós-atividade, para repor as energias, né? Ele vai com três ingredientes que ajudam a recompor a nossa energia após o treino. Então, um litro de água, pode ser uma água filtrada, né? Uma xícara de açúcar mascavo. Demerara também pode ser, se não tiver? Pode, pode ser usado também o demerara, que eles são bem próximos, né? Só não utilizar o açúcar branco porque ele é mais refinado. E suco de dois limões. É só misturar esses três ingredientes, o liquidificador e bater, que vai estar pronto. O nosso isotônico pode ser utilizado durante a atividade física ou após. Prontinho, rápido. Agora, Morgana, como ele rende bastante, dá para deixar um tempinho na geladeira? Dá, dá sim. O ideal é que fique até três dias no máximo na geladeira, mas sempre em um recipiente bem fechado e na geladeira bem refrigerado. E o sabor, a Morgana falou que ele se assemelha muito ao caldo de cana. Isso, ele fica como se fosse um caldo de cana, mas mais suave. O açúcar mascavo traz esse sabor. Então ele fica bem, é bem tranquilo o sabor, tá? Vamos provar então. Agora então chegou o momento, né? Depois da mais ou menos ali meia hora no forno, estão prontas. A cor fica basicamente a mesma, porque na verdade, a Morgana estava explicando, ela fica no forno para tirar um pouquinho da umidade. Isso, para tirar um pouco dessa umidade da batata e do frango, serve mais para ela ficar um pouquinho mais consistente. Por isso que ela vai ao forno. Então vamos lá. Eu vou escolher essa menorzinha aqui, ó. Tá quente. A farinha não influencia no sabor, não. É basicamente o frango e a batata doce. É uma maneira até diferente de comer o tradicional frango e batata doce para quem treina. Com certeza. Uma maneira diferente para sair daquela mesma rotina de comer sempre aquele frango, aquela batata doce, né? Então fica uma maneira diferente até quando você vai receber alguém na sua casa, quer fazer de uma forma diferente e não quer sair da dieta, né? Principalmente. Muito bom. Então, viu? Duas dicas, duas receitas bem fáceis, saudáveis para colocar aí no seu treino durante essa semana. Aproveita, então, porque domingo é a Corrida Pela Vida, mas ainda tem inscrições, tá? Até o dia 2 de outubro, acessa o site do Shopping Miller, já vai junto com os treinos, com boas receitas, para chegar domingo super bem. E aí não tem erro no treino, né? Na hora da corrida não tem erro. Não, não tem erro não. Super preparado. Valeu.